O Mello está acompanhando desde ontem o caso de um bebê que morreu misteriosamente na cidade de Monsenhor Gil, já está chegando aqui, Tiago Mello, como vai? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Tiago, esse bebê morreu, havia um mistério em torno dessa morte e o Instituto Médico Legal entrou no caso. Já há uma resposta para o que aconteceu, Tiago? Bom, Joelson, ontem nós dizíamos aqui na participação ao vivo com você que a hipótese mais provável era de uma morte por causa natural. O Instituto de Medicina Legal, após o exame cadavérico, o médico que fez a averiguação, também foi nesse sentido. Morte súbita por causa natural. No entanto, nós fomos atrás do médico que prestou o primeiro atendimento ao bebê lá em Monsenhor Gil. E o que o médico nos disse? Que havia uma contradição das informações, haveria contradições das informações prestadas pelo pai em relação ao que foi verificado pela equipe que fez esse primeiro atendimento lá na unidade de saúde. Nós levamos algumas dessas informações ao conhecimento do diretor do Instituto de Medicina Legal hoje e agora eles aguardam a resposta ou o resultado de exames complementares para darem o laudo final e definitivo sobre a causa da morte. Vamos acompanhar com o Tiago Melo. O corpo do bebê João Henrique Pereira dos Santos foi liberado pelo Instituto de Medicina Legal na tarde de ontem para o velório. Segundo o diretor do IML, a necrópsia aponta para morte súbita por causa natural. Durante todo o procedimento pericial não foi encontrado nenhum achado significativo que leve ou levaria a uma assertiva no sentido de ser uma morte violenta, uma morte provocada por asfixia ou agressão física ao bebê. Em conversa conclusiva com o médico, observamos o seguinte, que o médico está tendencioso a concluir como uma morte natural mesmo. Uma morte súbita. Segundo o pai, o estivador Gonçalo Pereira da Silva, que compareceu ontem à Central de Flagrantes para requisitar o exame cadavérico, o bebê de dois meses teria apresentado uma reação na quarta-feira à noite após ingerir um chá de erva-cidreira. Foi um chá de erva-cidreira, eu dei para ele. Ele já era acostumado a tomar? Já era acostumado. E aí foi assim que aconteceu. O senhor colocou ele na rede? Na cama. Eu deixei para ele voltar um pouquinho, para depois botar na cama. Ele só dava de bolsa, assim, de lado. Aí quando eu fui olhar ele, ele já estava. Falou quanto sangue? Ele já tinha botado sangue. Aí peguei ele assim, com o braço, sacudi e nada. O senhor levou ao hospital? Levou para o hospital, de Mons. Gil, aí ele passava para cá, botava para cá. Ele estava sem vida? Já. Qual é o sentimento que fica no senhor? Para entregar para Deus também, né? Coragem. Mas a versão apresentada pelo pai possui divergências em relação ao que foi observado pela equipe da unidade de saúde que atendeu a vítima. Nossa equipe conversou com o médico responsável pelo atendimento ao bebê no hospital Elvídeo Nunes, em Mons. Gil. Sem gravar entrevista e pedindo garantia que o nome não fosse divulgado, ele nos informou que o paciente foi admitido na unidade às quatro e meia da manhã da quinta-feira, e não na noite de quarta. Disse também que quem levou não foi o pai, mas sim a mãe, e que esta se evadiu do hospital. O corpo apresentava rigidez e um sangramento no nariz. O médico relata que tentou reanimação cardiopulmonar por quase 20 minutos, sem sucesso. Diante da morte suspeita, resolveu acionar a polícia. Levamos à direção do IML a informação sobre o sangramento no nariz do bebê. Segundo o diretor, isso abre outras possibilidades sobre a causa da morte. Não poderíamos descartar a possibilidade de uma asfixia, certo? No momento do sono da criança, alguém ter deitado por cima da criança, isso não é descartado, isso vai ser investigado, certo? Não descartamos a possibilidade de, se realmente essa criança ingeriu alguma espécie de chá, se esse chá, ao ser colocado em determinado cômodo da sala, alguém borrifou algum material tóxico e esse material tenha tido contato com o chá, e ao ser ingerido pela criança, provocou algum dano na criança. Então, existe essa possibilidade, que é a possibilidade de cobra, por ser também uma região do interior, por ser um período noturno, de som da criança. As cobras procuram locais mais quentes durante a noite, ela pode ter ido para o quarto do bebê e pode ter picado o bebê. O Instituto agora aguarda o resultado de exames complementares para divulgar o laudo final da necrópsia. O prazo é de 10 dias a contar da entrada do corpo. O Instituto agora é de 10 dias a contar da entrada do corpo.